Comida mexicana, árabe, italiana, japonesa, brasileira. A terceira edição da Festa das Nações já começou. Pratos típicos de várias culinárias do mundo em um só lugar. Bom pra sair da rotina e comer uma comidinha diferente. A gente conhece muito pouco da culinária assim diferente. A gente come mais a comida goiana mesmo. Mas hoje a gente está experimentando a comida mexicana, mas é muito bom. É uma ótima pedida para as pessoas que estão na Redondeza, que estão chegando em Goiânia e podem vir aqui e curtir das 17h às 23h e degustar desses pratos extremamente com preços populares. Pratos esses que vocês não encontrariam em nenhum bar e restaurante da cidade. São mais de 10 países representados por 25 bares e restaurantes de Goiânia. Os pratos custam entre 10 e 30 reais. Tem gosto para todo mundo e tem aquele pessoal que sempre acaba no churrasquinho. É, preferência nacional. Tradição. Tradição. Você olha tudo, olha que você chega no churrasquinho, bate o cheiro. Nada melhor que uma picanhazinha, né? Pizza feita na hora, hambúrguer, de dar água na boca. Você não vai comer não? Tem que levar para a esposa, são duas grávidas lá só esperando o pastelzinho. Olha o cheiro desse, gente, o cheiro. Sensacional. Queria que você sentisse o cheiro desse pastel. Vai estar um espetáculo. Gente, esse aqui é o quibe recheado com piqui. Vamos experimentar? Bom, assim eu gostei do piqui puro não. Assim é muito bom. E é o que mais sai aqui, não é, gente? Parece que é o quibe recheado com piqui. É o que é o de vendas hoje. Além de muita comida boa, também tem música. Durante o festival, tem shows todos os dias. Nesta quinta-feira, foi a vez de heróis de Botequim animar a galera. A Festa das Nações vai até o próximo domingo no Parque Flamboyant. Sexta-feira começa às 18 horas e vai até às 10 da noite. No final de semana é das 4 às 10. A entrada é gratuita. Boa desculpa para sair da dieta. Tudo para sair da dieta. Segunda-feira começa a dieta de novo. Até domingo? Até domingo. Até domingo pode sair da dieta. Pode sair da dieta. Segunda-feira começa, vai para a academia, vem andar no parque, não é?